Bom dia a todas e todos. Bom dia a todas e todos os brasileiros que estão aqui em sala, bem como aqueles que estão participando da disciplina no formato online. Hoje estamos iniciando o quarto dia da disciplina sobre a produção de instrumentos na perspectiva histórico-cultural. É a nossa primeira experiência, mas eu imagino que no final não queremos recorrer a impressão de todos os que estão participando da disciplina, mas mesmo sendo uma primeira edição, eu acredito que está sendo um sucesso. A participação de vários professores, amanhã, e já estou lembrando, recordando a todas e todos, que amanhã temos o último encontro com o professor José Fernando Patim, que é um colombiano radicado em Brasil, especialista na teoria da subjetividade. Hoje estamos em nosso quarto encontro. Eu chamo aqui a professora Andrea Maturano Longaresi, todo mundo conhece. A professora Andrea Maturano Longaresi vai trabalhar hoje com o tema 4, presupostos metodológicos da teoria do aprendizagem e é desenvolvedor do sistema Elconi, David Utrecht. A professora Andrea Maturano Longaresi é postdoctora em Educación pela Faculdade de Educación da Universidade de São Paulo, é doctora em Educación Escolar pela Universidade Estadual Paulista Julio Mesquita Filho, é mestre em Educación, Metodologia do Ensino pela Universidade de São Paulo, é professora de la Faculdade de Educación da Universidade Federal de Uberlândia desde octubre de 2008, está vinculada ao programa de postgraduación à Educación e aos cursos de graduación. Andrea também coordina junto comigo o GPD, que é um grupo de estudos e pesquisas em didática, desenvolvimental e profissionalização docente. É a editora chefe da revista Ogusheni, que é provavelmente a única revista no mundo que tem como escopo a psicologia histórico-cultural e a didática desarrolladora. Coordina junto comigo a coleção Biblioteca Psicopedagógica e Didática da Universidade Federal de Uberlândia, e se dedica a investigar sobre temas, sobre os processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento didática desenvolvimental, formação de professores e desenvolvimento profissional docente, pesquisa, formação, intervenção didática formativa, teoria da atividade e psicologia histórico-cultural. Desejo a Andrea uma ótima aula, desejo a vocês um dia de muito aprendizagem. Ok? Obrigado. Obrigada, Roberto, pela apresentação. Bom dia a todas e todos que estão aqui presentes. Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando pela internet, na aula online. Hoje a gente mudou um pouco a configuração da aula, vocês puderam observar, e a ideia é fazer com que quem está nos acompanhando pela internet possa acompanhar a classe como um todo, e não só a imagem do professor. Então, pela imagem da tela que a gente tem projetada ali, todos podem estar acompanhando a sala como um todo. E aí fica o convite para quem estiver nos acompanhando à distância, pela sala virtual, se quiserem abrir as câmeras para que nós aqui também possamos vê-los e vê-las, seria muito bom. Porque aí a gente tem uma interação maior com esse coletivo aqui, dessa experiência híbrida de aprendizagem e desenvolvimento que nós estamos vivendo aqui na plataforma condensada. Ok? Então, bem-vindas e bem-vindos. Na aula de hoje, o professor Roberto já anunciou que são os pressupostos metodológicos da teoria da aprendizagem desenvolvimental com foco num dos sistemas didáticos, que é o sistema Euconin da Vidov-Hack. O professor Roberto, na primeira aula, já anunciou, já fez um panorama dos fundamentos, dos princípios e da organização, tanto da psicologia soviética que sustenta os sistemas didáticos que estão vinculados e compõem a teoria da aprendizagem desenvolvimental, quanto, na verdade, algumas características desses sistemas. Hoje, como eu vou falar sobre o método, o experimento e o método, desse referencial, muito provavelmente, a gente vai retomar alguns pontos que já foram introdutoriamente colocados, mas com um foco na questão do método de pesquisa. Bom, vamos ver se agora o som fica melhor para quem está nos acompanhando aí pela sala virtual. Qualquer coisa, por favor, avisem novamente. Para começar a aula de hoje, eu vou pedir, inclusive, para quem está nos acompanhando virtualmente, se puder ampliar a tela de apresentação aí no computador de vocês, facilita visualizar o que é que a gente vai estar projetando aqui. E eu gostaria de começar com algumas perguntas. E é por isso que eu estou pedindo, inclusive, para vocês ampliarem a tela, para vocês não terem dificuldade de acompanhar. A aula, ela será dada em português, inclusive, a pedido do professor José Luiz, que vocês tivessem professores que falassem, que dessem as aulas em espanhol e também em português, como uma experiência também de formação linguística, digamos assim. Mas, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, interrompam e a gente tenta explicar novamente. Vou tentar falar pausadamente para me fazer clara. Mas é muito importante que vocês compreendam o movimento pela fala. Então, se tiver problema de comunicação, fica complicado da gente acompanhar o movimento. Ok? Então, tá bem. Vamos começar com um problema. A partir do nosso tema de hoje, que são os pressupostos metodológicos, eu gostaria de trazer inicialmente um problema. Um problema elaborado a partir de duas perguntas. Apenas as primeiras telas vão estar em espanhol, porque pedi para o professor Roberto me ajudar nessa comunicação, para que não tivesse dúvida de qual seria o problema e o caminho que a gente vai percorrer aqui. Ok? Depois as telas voltam para o português. Então, vamos lá. As duas perguntas. Que características a investigação experimental no sistema didático desenvolvimental soviético? Quais características? O que caracteriza o sistema de investigação experimental soviético? Eukonin Davidov-Hepkin. Essa é a primeira pergunta. Qual é a natureza? Não. Ainda não. Temos que pensar sobre, por enquanto. Eu estou trazendo as perguntas, estou trazendo o problema sobre a forma de perguntas, porque eu gostaria que nós percorrêssemos um caminho de entendimento em torno das questões que estão colocadas. Então, o que caracteriza a pesquisa experimental no sistema didático desenvolvimental? Eukonin Davidov-Hepkin. E a segunda pergunta. Que diálogos podemos estabelecer com as nossas próprias pesquisas que são realizadas em contextos histórico-culturais diferentes? Essas seriam as duas primeiras perguntas, a partir das quais eu espero que a gente consiga, ao longo do dia de hoje, dialogar, conversar e ver como que podemos avançar no entendimento dessas duas problemáticas. Ok? Bom, a partir dessas duas perguntas, eu gostaria de propor que elaborássemos conjuntamente um sistema de objetivos. Se temos aquele problema, que objetivos teremos ao longo do dia de hoje? E aí, se alguém puder fazer a gentileza de se habilitar a digitar, a gente pode construir como uma lousa virtual. E aí, para os que estão nos acompanhando... É, 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 é aqui. É, tem que trazer a cadeira aqui. Para os que estão... Posso. Para... Ah, agora ela não volta, porque agora eu tirei do modo apresentação. Para os que estão nos acompanhando em casa, por favor, mandem as contribuições de vocês pelo chat, que aqui as colegas estão acompanhando e vão poder colocar a posição de vocês, tá? Voltando para a pergunta anterior, você queria saber quais eram as perguntas? Quais são as características da pesquisa desenvolvimental, pesquisa experimental no sistema Euconin da Bidori Hapkin? Que diálogos a gente pode estabelecer com as nossas... Entre elas e as nossas próprias pesquisas. As que realizamos nos nossos contextos específicos. E que são contextos histórico-culturais, obviamente, diferentes do contexto aonde esse tipo de pesquisa foi produzido, que foi no contexto soviético. Ok? Então, vamos lá. Que objetivos nós poderíamos ter para percorrermos um estudo em torno dessas duas problemáticas? O que vocês acham? Bom, me suena muito, talvez muito obvio, caracterizar o sistema de investigação que é uma ideia que eu queria, estava utilizando o verbo caracterizar, porque é o que diz aí, que caracteriza. Não sei se poderia haver antes um objetivo, porque caracterizar vai ser como o objetivo final. Porque eu fui a buscar as características. E se alguém tem um verbo antes, o que é? Eu gostaria de construir, não? É um sistema de objetivos, não? A ordem depois a gente estabelece. Então, caracterizar... Você ouviu, não é, Virginia? O que mais a gente pode estabelecer como objetivo percorrendo as duas perguntas? Olá, bom dia a todos. Considero que tratando desse sistema, desde o meu ponto de vista, creo que relacionando também com o que vimos ayer, vai ser... Uma das características é abordar um sistema metodológico, ou o que específicamente seria uma base orientadora de as acções, e isto o estaríamos trabalhando também na parte da estratégia didática da tese. Donde, como investigadores, temos que ir orientando a os docentes ou a as pessoas que vão ler a tese ou fazer uso da estratégia didática que vayamos desenvolvendo, mas considero mais que é como a base orientadora das acções. Obrigada. Compreender do ponto de vista metodológico a orientação dentro do sistema. Correto? Tudo bem, Virginia? Sim? Agora vamos ouvir aqui do chat. Obrigada. 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 Nós temos aqui a proposta do Rafael Pacheco. Conceituar os elementos do sistema didático. Elbony David Réppig. Conceituar os elementos do sistema didático. Desculpa. Elementos do sistema didático. Elbony David Réppig. Proposta da Andréia Paro. Compreender a organização do ensino que desenvolve o pensamento teórico dos estudantes. Do ensino que desenvolve o pensamento teórico dos estudantes. Obrigada. Eu quero provocar um pouco agora. Quase que todos os objetivos que nós levantamos até agora estão voltados para o sistema Elbony David Réppig. Perfeitamente. Foco da nossa aula. Porém, eu apresentei duas perguntas em torno do problema. E a segunda pergunta está relacionada aos diálogos entre este tipo de investigação e aquelas que nós realizamos nos nossos contextos histórico-culturais. Então, eu pergunto. Poderíamos pensar o objetivo para dar conta desta segunda pergunta? Eu havia pensado aqui em relação às duas. É identificar uma relação de interesse dos estudantes em relação ao conteúdo. É identificar a relação de interesse dos estudantes em relação ao conteúdo proposto para a aula. Minha proposta é analisar as aproximações e distanciamentos entre o sistema didático Elbony David Réppig e outros sistemas didáticos soviéticos. Minha proposta é o sistema de interesse dos estudantes em relação ao sistema Elbony David Réppig. Como os pontos de encontro, pero as diferenças com, digo, Talicina, por exemplo, com os outros sistemas. Em que são cercanos e em que são... O mesmo que Eliana colocou perfeitamente. Ótimo. Sim. Bom dia. Meu nome é Luz. Luz. Um objetivo Estabelecer o modo de comunicação Para ensinar conceitos aos alunos O ensino de conceitos para os alunos Isso Bom A mim me parece que já temos Um conjunto bem grande E amplo de objetivos Apenas para o dia de hoje Então só para respeitar Os colegas que estão lá Nos acompanhando na sala virtual Mais um aqui que a Eliana está Registrando aqui E a gente vai encerrar essa etapa É da Andréia Compreender a organização do ensino Que desenvolve o pensamento teórico dos estudantes Já foi? Repetiu aqui Do Helder Comparar os princípios e resultados Da investigação experimental No sistema didático Helton e Davido Repkin Com as pesquisas realizadas Em contextos históricos, culturais diferentes Buscando estabelecer diálogos E pontos de convergências Entre as abordagens Que é semelhante àquela que eu disse atrás É como aplicar Esta metodologia Em ambientes Cuja matriz é BNCC Do Davi E da Camila Estabelecer como os elementos teóricos Do sistema Helton e Davido Repkin Podem ser utilizados Para analisar Da educação no contexto atual Eu vou pedir depois para as meninas Que estão acompanhando o chat Pegar o registro de todas essas Que estão vindo pela internet E depois fazer uma síntese E a gente apresenta e coloca lá Então isso é muito bom de ouvir Porque a gente vai percebendo Como nós temos aqui Estamos inquietos Estamos curiosos Estamos com perguntas E temos objetivos Alguns individuais Outros mais coletivos Mas precisamos estabelecer aqui entre nós Alguns objetivos mais coletivos Para que a gente caminhe juntos Na direção do entendimento Do nosso tema da aula de hoje Então esse conjunto De objetivos Sinaliza para os nossos interesses Para as nossas necessidades Para as nossas necessidades E para os nossos motivos É claro Que a gente não vai conseguir Em uma única aula Ainda que seja uma aula De dia inteiro Dar conta de todos esses objetivos Mas se a gente estiver provocado A dar sequência Na investigação Em torno desses objetivos Penso que a aula Atingiu um bom objetivo Ok? Mas vamos partir Desta ideia Temos aqui então Virgínia Você se importaria De colocar por favor No modo apresentação Aí depois a gente continua Fazendo os demais registros A gente já tem em memória O depoimento Desse sistema De objetivos O que nós temos agora então É uma grande tarefa De estudo Para realizarmos No dia de hoje A tarefa de estudo Em torno destes objetivos Está ok Obrigada, Virgínia Obrigada, Eliana Temos aí então Uma grande tarefa de estudo Em torno desta tarefa Eu pensei Em algumas ações de estudo Para o dia de hoje Pois é Igual para ir revisando E minha compreensão Entendo que Estabelecer um sistema De objetivos Para uma classe Seria um processo Diferente Al estabelecer um sistema De objetivos Para uma investigação Não O exercício Seria um sistema De objetivos Para esta Para esta classe Ok Muito boa a sua observação Só que nós vamos caminhar aqui Numa condição Que estamos em aula Numa condição De processo De aprendizagem Desenvolvimento Em torno de um sistema Que tem Um caminho Metodológico A ser perseguido E a ideia É tentar Perseguir esse caminho Juntos E compreender Esse sistema Metodológico Pelo conteúdo Que vamos estar Falando Mas também Pelo método Que vamos estar Percorrendo Observar Isso Do ponto de vista Metodológico É também Um exercício De aprendizagem Na aula de hoje Ok E começamos Estabelecendo Objetivos Na pesquisa É claro Que os objetivos Vão ser diferentes Mas pode ser Que o método De estabelecer Esses objetivos Não sejam Tão diferentes Por quê? É muito comum Aqui no Brasil Não sei lá No México Ou nas outras Regiões do Brasil De quem está Nos acompanhando aí Se for diferente Vocês podem Por favor Me corrigir Mas aqui no Brasil É muito comum Que o pesquisador Estabeleça os seus objetivos E vão a campo E não há uma escuta De quais são Os objetivos coletivos Da comunidade Daquele coletivo Onde a pesquisa Está sendo desenvolvida E essa é uma questão Que a gente tem que pensar Como conduzir Os processos Tanto de Aprendizagem E desenvolvimento Quanto de Investigação Científica Apenas a partir Dos objetivos Estabelecidos Previamente Por um Sujeito Pesquisador Como ficam Os demais sujeitos Nesse processo De investigação Estou aqui Levantando mais Problemas Não é gente Não sei até onde A gente dá conta De responder A todos esses Problemas Mas são questões Apenas para reflexão Ok Mas sem dúvida Partimos do pressuposto De que Estabelecer objetivos No campo Da aula É diferente Do campo Da investigação Científica Ok Eu pensei em três ações Percorremos Três ações Ações de estudo A partir da Ideia Presente Dentro do sistema Eucony Davido Hapkin De que A tarefa De estudo Como O núcleo Da atividade De estudo Se Desenvolve Por meio De ações Ações de estudo Ações de controle E ações de avaliação Então eu pensei em três ações De estudo Para nós desenvolvermos Na aula de hoje A primeira Análise E síntese Do sistema De aprendizagem Desenvolvimental Eucony Davido Hapkin E do método De investigação Que Edificou Esse sistema A segunda Ação de estudo Análise E síntese Da investigação Da intervenção Didático Formativa Que chamamos IDF E dos instrumentos Produzidos No contexto Brasileiro Como forma De investigação De aprendizagem Desenvolvimental De estudantes No processo De formação De professores Aqui especificamente A minha ideia Era que nós Analisássemos Estudássemos um pouco A nossa experiência Aqui De pesquisa Compartilhar com vocês Né? E a terceira ação Análises E sínteses Dos tipos De investigação E instrumentos Que caracterizam As investigações Realizadas Por este grupo De pesquisadores E aí sim Que vocês Compartilhassem Conosco A experiência Investigativa Os tipos De pesquisas Que vocês Estão desenvolvendo Pontos de convergências E pontos De divergências Sim Nós Então Retomando Três ações Primeiro Entender melhor Analisar Compreender Várias das questões Que vocês Colocaram aqui Relacionadas ao sistema Euclidão Segundo Compartilhar com vocês Um pouco A nossa experiência E terceiro Vocês compartilharem A experiência Conosco Como três ações De estudo Para o dia de hoje Que o dia Renda E dê tempo Porque são três Ações Muito ousadas Em termos de tempo Tudo bem Até aqui? Perfeito? Alguma questão Aí de casa? De casa Do escritório Da sala De aula Da escola Da biblioteca Enfim Dos espaços virtuais Ok Então essa seria A nossa tarefa De estudo Para o dia de hoje Ok? Bom Vamos começar aí Com a nossa Primeira ação de estudo Análises E sínteses Do sistema De aprendizagem Desenvolvimental Euclidão 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 Ramificação Desse sistema Ok? Indo para essa Primeira ação de estudo Eu vou começar Um pouco Retomando Fundamentos psicológicos E a natureza heterogênea Eu acho que o professor Roberto Já falou muito sobre isso Então eu só vou retomar Porque eu acho Que é importante De situar O sistema Euclidão 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 Como ramificação De um tronco De teorias E outros sistemas Didáticos Para que a gente Entenda justamente Que nós vamos estar falando De um grão de areia No mar da teoria E não da teoria em si Porque quando a gente Pega o tema Pressupostos metodológicos Da teoria Da aprendizagem Desenvolvimental Aí dois pontos Sistema Euclidão É um grão de areia Porque a teoria Da aprendizagem Desenvolvimental De fato É o mar inteiro Ok? Então eu vou falar Brevemente aqui E vou passar rapidamente Apenas para fazer Uma introdução Porque entendo Que o professor Roberto Já tratou disso Na primeira aula Ok? Mas se eu estiver Falando muito rápido E isso estiver dificultando A compreensão linguística Me interrompo Por favor Vamos lá então Esse Nossa Está difícil de enxergar Não é? Bom Esse é um diagrama Mais para um organograma Do que para um diagrama Um organograma Que procura estruturar Um pouco As correntes teóricas A base de sustentação É a psicologia histórica Cultural O professor Roberto Já distinguiu bem A natureza do trabalho De Vigotes Que é a natureza Do trabalho De Rubinstein Na edificação Desta base A partir deste tronco Se constituíram Várias teorias Psicológicas Teoria da atividade Teoria da personalidade Teoria da subjetividade Terceira geração Da teoria da atividade Psicologia Macrocultural Radical local Teaching and leaning Clínica da atividade São abordagens De diferentes nacionalidades Temos aí Da União Soviética Teoria da atividade Da personalidade De Cuba E Brasil Estou dizendo Cuba Brasil Porque Professor Fernando Gonzales Reis E sua esposa Que são cubanos Produziram boa parte Desse trabalho Também no contexto Brasileiro Então é importante Que a gente faça A interlocução E dizer que Essa é uma abordagem Que emerge Num contexto Duplo Cuba Brasil A outra da Finlândia Estados Unidos Inglaterra E França E sabemos Que existem muitas outras Certamente no México Poderíamos incluir aqui Também um enfoque Uma variante Uma abordagem específica Que esteja sendo produzida lá Certamente E talvez No momento Da gente Debater um pouco Sobre as nossas Experiências Investigativas E as nossas Contribuições científicas Vocês poderiam Também trazer isso Esse é um quadro Em construção E podemos ampliá-lo Aí Incluindo o México Ok Bom O que eu queria com isso É que a gente visse Essa natureza Heterogênea E focássemos Sim Quando Quando fala de sistemas Já se refere A sistemas didácticos Aqui estamos falando De sistemas didácticos E portanto As perspectivas Que compõem O que a gente tem chamado De teoria Da aprendizagem Desenvolvimental A teoria As abordagens Mais recentes Dos outros países Nós não vamos considerar Eu queria falar Um pouquinho Sobre essas três teorias Psicológicas Da atividade Da personalidade E da subjetividade Apenas Para pensar A questão do método E vou falar Muito brevemente Porque o nosso enfoque Hoje são sistemas didácticos A teoria da subjetividade Eu também Não vou desenvolver Mas o professor Roberto Já mencionou O enfoque Da abordagem Da pesquisa qualitativa Que orienta Essa perspectiva E eles desenvolveram Um método Construtivo Interpretativo Penso que a aula De amanhã Vai ser fundamental Para que a gente Possa aprofundar E compreender melhor Este enfoque Ok Vamos então Para as duas Outras teorias Que são produzidas No contexto soviético Que é a teoria Da atividade E a teoria Da personalidade Bom Elas tem como fundamento A ideia Vigotskiana De que A relação Pensando no método A relação Estímulo Resposta Se incluiu Um elemento Mediador Isso Através dos trabalhos De Vigotsky Isso ficou muito claro Os signos E as ferramentas Como mediadores Para defender Para defender A tese Do potencial De desenvolvimento Que a aprendizagem Pode atingir E essa era A grande Pergunta Esse era o grande Problema De investigação Que orientou Todo o trabalho De pesquisa Dos psicólogos Didatas Metodólogos Filósofos Filólogos Que desenvolveram Que desenvolveram Os trabalhos Experimentais No contexto Da antiga União Soviética Então como é Que a gente Pode fazer Da aprendizagem Processo De desenvolvimento Ocorre Que o que Se tinha De divergente Nesse contexto Era a compreensão Do que seria A aprendizagem Do que seria O desenvolvimento E de quais Condições De aprendizagem Poderiam desencadear Que tipos De desenvolvimento Então Embora a pergunta Nuclear Fosse a mesma A compreensão Distinta Levava a caminhos Distintos Também E nesse processo Além de se terem Produzido teorias Específicas O método De investigação Também foi Diferente Embora Com a mesma Denominação O percurso Do método Também era Diferente Nós vamos entender Isso um pouco Daqui a pouco Tá O esquema Geral Do experimento Desses experimentos Está no método Da dupla Estimulação Do Vygotsky Que certamente Vocês poderiam dar Uma aula Pra gente Aqui A gente ia gostar Muito Porque imagino Que vocês Dominem Muito bem Com profundidade Esse aspecto Metodológico Em que há Um estímulo Meio E um estímulo Objeto E é nesse método De dupla Estimulação Que orienta E fundamenta Essas investigações Esses experimentos O Leão Tchev Produziu Uma teoria Da atividade Pra produzir Essa teoria Da atividade Nós estamos Com um delay Aí O meu pensamento Não vai até Brasília Eu fiquei sabendo Que o sinal Aqui vai até Brasília E volta Pra ser transmitido O técnico Disse isso Pra mim Agora há pouco Que tem esse intervalo Mas o meu pensamento Não vai até Brasília Então Estamos com alguma Dificuldade técnica Aqui Vamos lá O Leão Tchev Ele Produz Uma teoria Da atividade E pra isso A investigação Investiga Os meios Auxiliares Que impulsionavam Os processos Psíquicos Do sujeito Em situação De atividade Ou não Pra comprovar Sua tese Da atividade A Lídia Bolchovic Que desenvolve Uma teoria Da personalidade Foca Na compreensão Do modo De dirigir Os processos De desenvolvimento Da personalidade As leis Gerais Do desenvolvimento Então vejam Como eles tinham Objetos Diferentes Em torno Da mesma Do mesmo escopo Teórico Inclusive Porque compreendiam A necessidade Do desenvolvimento De uma forma Diferente Entre si E é isso Que o conduzem A investigações Também Distintas Bom Mas o nosso Foco hoje Não está Nas teorias Psicológicas Se não Nos sistemas Didáticos Então nós vamos Caminhar pra frente Não vou aprofundar Aí Na questão Metodológica Nem de Leão Tchev E nem de Lídia Bolchovic Porque Nos importa Olhar isso Pro campo Da teoria Da aprendizagem Desenvolvimental Ok Onde se situam Os sistemas Eucony Davidov-Hepkin O sistema Galperin-Talissina E o sistema Zankov Bom Ontem nós já tivemos Uma aula Belíssima Sobre o sistema Galperin-Talissina Com uma profundidade Encantadora Vamos entender um pouquinho O contexto De surgimento Dessas teorias E eu poderia dizer Que historicamente Elas estão Esse Só um minutinho Os sistemas didáticos A gente poderia identificar Da seguinte maneira Dentro daquele organograma O sistema Galperin-Talissina Que nós vimos ontem Eucony Davidov-Hepkin Que vamos ver Hoje São dois sistemas Que estão Vinculados Tem como base Como tronco A teoria Da atividade Elaborada Por Leão Chefe Aqui vale Talvez Uma Observação Importante Rubinstein Também desenvolveu Uma teoria Da atividade Com características E aspectos Distintos Com conceito De atividade E uma relação Entre atividade Como potencializadora Do desenvolvimento Diferentes Daquela Em que Leão Chefe Estabelece Então quando A gente estiver Falando aqui Da teoria Da atividade Dentro desses sistemas Estamos falando Do enfoque Leontiliano Não Do enfoque Rubinsteiniano Ok Então Estamos aqui Tentando Desenhar O movimento Das bases E dos fundamentos Que estão sustentando Esses sistemas O sistema Zankov Ele não trabalha Com o conceito De atividade Do Leão Chefe Então Ele foi Estruturado Muito mais Sobre as bases Psicológicas Vigotskianas Do que Sobre as bases Psicológicas Leontivianas Então é importante Ressaltar isso Porque disso Vai dirigir De forma Diferente Tanto a Investigação Científica Quanto os resultados Das investigações Científicas Porque Dentro De uma Teoria De um sistema Melconi Da Vida Hapkin A atividade É nuclear E no Galperin Também Tanto que As ações Que foram Tratadas ontem Pelo professor Isauro Estão No campo Das ações Dentro da estrutura Da atividade Leontiviana Zankov Não Zankov Vai desenvolver Um outro trabalho E vai erguer Algumas orientações Metodológicas E princípios Didáticos Fundados Numa interpretação Pessoal E aí digo Pessoal De Vygotsky Porque há Inclusive Um diálogo Um debate Acadêmico Entre ele E outros Autores A respeito De algumas Interpretações De Vygotsky E Alguns Não o consideram Vygotskyanos Pelas suas Próprias Interpretações Mas isso é Digamos assim Disputa De Compreensão Interpretação Teórica Porque ele era um aluno De Vygotsky E na interpretação dele Ele segue as teses Vygotskyanos Claro que Como toda produção Científica A gente não segue Orientações E fundamentos Para reproduzi-los Mas para Produzir Novos Conhecimentos E nesse processo Científico A ciência Dá Sequência E talvez Esses avanços Que Zankov Tenha Dado Possam Colocar Numa condição Diferente De algumas Ideias Que Vygotsky Defendeu E que Naquele Momento Pudessem ter sido Compreendidas Como Antivygotskyanos Quando na verdade O eram Continuidade do Pensamento E da ciência E da produção Científica Sobre a base Claro De pesquisa Científica Desenvolvida Por ele Ok Tudo bem Até aqui Bom As teorias Da aprendizagem Desenvolvimental Se a gente For buscar Uma historicidade Elas tem Seus fundamentos Como o próprio Professor Roberto Já colocou Em O Chinsky Blonsky Cornelove No final Do século XIX A início Do século XX Com as ideias De Vygotsky Mas Para o Meio Do Final Do século XX Para o final Do século XX É que se erguem Os sistemas Didáticos E mais Para o final Mesmo Do século É que Alguns Desses sistemas Passam a ser Oficialmente Reconhecidos Pelo Ministério De Educação E Ciências Da Rússia Onde Eles Vão para as Escolas de Mas Como orientação Metodológica E didática As teses Fundamentais De Vygotsky Que estão Orientando Esse sistema São Primeiro A ideia De que a Boa aprendizagem É a que Promove o desenvolvimento Ela está À frente Do desenvolvimento Naquele diálogo Que o professor Roberto já Colocou Com o Piaget A segunda De que Está À frente Do desenvolvimento Porém Dentro De uma Zona De desenvolvimento Porque se Estiver Fora Dessa zona De desenvolvimento Eu não tenho Como potencializar Porque está Além Daquilo Que em potencial O aluno Pode fazer Em colaboração Com o outro E a segunda De que O papel do professor Neste processo É de organizar Orientar Dirigir E colaborar Neste processo O que Põe por terra Toda Perspectiva Educativa Fundada Numa abordagem Tradicional Por que? Porque dentro De uma abordagem Tradicional Você tem a ideia De que o professor Precisa levar O conhecimento Para o aluno E aqui A compreensão É de que A aprendizagem Ela é um processo Psíquico Que ocorre No interior Do aluno Mas não é um processo Espontâneo Não é porque ela é um processo Psíquico Que ela é espontâneo Ela é um processo Que só ocorre A partir Da colaboração Do outro Mais experiente O que vai Distinguir Essa perspectiva De uma abordagem Humanista Espontaneísta Biologizante E muitas vezes Há interpretações Equivocadas Não sei No México Aqui no Brasil Às vezes a gente É cobrado Debatido Sobre essa Defesa De que o papel Do professor Não é o de ensinar Porque o ensino Porque a aprendizagem Desenvolvimental Não se dá Pela transmissão Muitas vezes Nós somos cobrados Aqui no Brasil Com a ideia De que Com isso a gente Está tirando O professor Do seu protagonismo E da sua tarefa Educativa É porque É o conceito De tarefa educativa A tarefa educativa Não é a de transmitir Mas é que é de Levar o movimento Do pensamento Para que o processo Psíquico ocorra Essa tarefa É muito mais difícil É muito mais complexa E é muito mais necessária Do que a do mero transmissor Porque o rádio Transmite A TV Transmite A internet Transmite Mas não Coloque em movimento Nosso pensamento Então De maneira alguma Essa tese Vigotskiana Ela Fere A importância A relevância Do trabalho Do professor Na atividade educativa Ok? Corroborando Um amigo meu Ele escreveu um artigo Achei muito interessante Do postdoc dele Exatamente Ele fala sobre a questão Da própria palavra Etimologia Aluno Aluno É sem luz Sem luz A partir daí Então É uma visão Eu diria Quase Sem Tabula rasa Nós estamos todos Iluminados Aqui Olha como a gente é luz Vai dar luz Para o aluno Então Não é essa visão De professor Obviamente Que está Fundamentada aí Nessa perspectiva Bom Vou passar então Agora Para os sistemas Didáticos Desenvolvimentais Soviéticos Para entender E atingir Talvez Um dos objetivos Que foram colocados Aqui Que é entender Um pouquinho A diferença deles Mas também Eu vou passar Brevemente Por essas diferenças E vou dizer por quê Porque volto Nosso foco hoje É o sistema Euconin da Vida of Happy Tá Então eu vou só Situar Para que a gente possa entender A natureza de cada um Mas nós vamos focar No sistema Euconin da Vida of Happy O sistema Zankov Ele produziu Um conjunto de métodos Com a finalidade De promover O desenvolvimento Ótimo Da criança O que que o Zankov Está entendendo Por desenvolvimento geral Ótimo Da criança É o desenvolvimento Cognitivo Afetivo E volitivo O desenvolvimento integral Volitivo Isso Perfeitamente Esse era Essa era a compreensão De desenvolvimento geral Ótimo Há uma Zankoviana Nishaeva Concedeu uma entrevista Para uma orientanda minha Sobre o sistema Zankov Que está publicada Na revista Hugo Chene Em que ela faz uma analogia Muito interessante Ela diz Que gosta de pensar Que esse sistema Desenvolvia Mente Coração E mãos Né Para dizer que É Mãos É Ação Isso Metaforicamente Falando Na revista Hugo Chene Na nossa revista Aqui da faculdade de educação Do GPED Isso Porque Ela faz uma crítica De que Alguns outros sistemas Focam-se apenas Na mente E ela até faz Uma brincadeira Como se fosse possível Que a cabeça Saísse andando sozinha E ela fosse só isso E o sujeito Fosse só a cabeça Né Então Isso para entender Que essa é a perspectiva Que o Zankov Vai tentar construir Em termos de sistema didático É óbvio Que tem Contribuições importantes No avanço Dessa dimensão Mais holística Porém Também Há limites Do quanto ele conseguiu Avançar nisso Do ponto de vista Experimental Tá Então Ele não avançou Suficientemente Em É Princípios didáticos Que dessem conta De atender A essas dimensões Todas Do ponto de vista Experimental Ok O objetivo Então Principal Dentro deste sistema É o desenvolvimento geral Inteligência Sentimento E valores Ok O sistema Galperin Ontem Professor Isauro Já nos Esclareceu bastante Tem como foco E desenvolve Uma teoria Da formação Dos conceitos Científicos E das ações Mentais Por etapas Então São ações Que vão Do externo Ao interno Ele vai Investigar Como é Que aquilo Que é Interpsíquico Se torna Intrapsíquico Os trabalhos Experimentais Que eles Realizaram Foram Fundamentais Para Outras Pesquisas Dentro de Outros Informes Foi base Para os Trabalhos De Zankov Para os Trabalhos De Eucone De Davidov De Hepkin Porque eles Começaram Trabalhando A partir Desse Sistema De Ações Entendendo Buscando Esse movimento Só que Depois Eles buscaram Caminhos Diferentes E foram Entender De um Modo Diferentes E criaram Um método Próprio Ok O objetivo Principal Então Era o Desenvolvimento Gradual Dos processos Mentais Conforme O Isaura Ontem Pôde Nos mostrar O Sistema Eucone Davidov Hepkin É o Único Sistema Que Produz Uma Teoria Da Atividade De Estudo Hoje Nós vamos Focar Especificamente Em compreender Um pouco Essa teoria Entender O método Que edificou Essa teoria O objetivo Dentro Deste Sistema Não é Único Nem Do ponto De vista Do próprio Autor Nem do Pronto De vista Da Sua Historicidade Porém O Principal Objetivo Que orientou A maior Parte Dos trabalhos Experimentais Do grupo Que é Considerado Precursor Do sistema E ao E ao Mesmo Tempo O Disseminador Do sistema Em várias Repúblicas Soviéticas Que é o Grupo De Moscou Tomou Tomou Como objetivo Central Desenvolvimento Do pensamento Teórico Especificamente A esse Enfoque Do sistema É que Neshaeva Se remetia A ideia De que Não é possível Desenvolver Só o pensamento Como você Desenvolve Só a cabeça E a crítica Que ela faz Está Focada Especificamente A esse Enfoque Que o Sistema Euconim Da Bidoc Repkin Assume por um Bom período Dos seus Trabalhos Experimentais No grupo De Moscou Porque há Diferenças Entre os Vários Grupos Que edificaram O sistema Euconim Da Vido Repkin E aí É por isso Que eu coloco Ali E depois Da personalidade Não é bem Um depois Só cronologicamente É um Simultaneamente Porque o Grupo De Carquive Não se Preocupou Com o Desenvolvimento Do pensamento Teórico Se não se Preocupou Com o Desenvolvimento Do sujeito Que pensa Teoricamente O que quer dizer O pensamento Teórico Não estava Fora Das suas Alçadas Dos seus Focos Mas ele Não era O objetivo Fim O objetivo Fim Era o desenvolvimento Do sujeito Da personalidade Da personalidade E sobre isso O Roberto Já falou Brilhantemente Na primeira aula Eu não preciso Mencionar Porque inclusive Ele fez uma analogia Metodológica Muito importante De como Ao longo Desse processo Vão mudando Os níveis De colaboração Do professor E o Aluno Vai se tornando Sujeito E personalidade À medida que vai Ganhando autonomia Nesse processo E vai podendo Estabelecer Para si A própria tarefa De estudo Certo? No começo O que o Roberto Diz? No começo O estudante Recebe a tarefa Colocada Pelo professor Aos poucos No processo De desenvolvimento Da tarefa Aliás A tarefa Em si Já tinha Que presumir Um modo De ele ir dominando O modo De produzir tarefas A ponto De que Aos poucos Ele ia Ganhando Um pouco De protagonismo Nesse processo Até que ele pudesse Finalmente Estabelecer Para si Um Um problema Um sistema De objetivos Um conjunto De ações De estudo Um conjunto De ações De controle De ações De avaliação E de fato Estar Sendo ativo De forma Autônoma Nesse processo Ok? Español E Tratando de asimilar Lo que Lo que Usted Comenta É Intentado Trabajar Eh El asunto De 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 Enfocar Me Muchísimo En la Cuestión De la Personalidad E se me faz essencial este ponto porque como professores temos uma grande tarea de qual não nos temos percatado conscientemente para poder guiar nossos alunos. O assunto da personalidade, em um primeiro momento, assim como o plantea você, primeiro tem que ser em nós. Porque a partir do autoconocimento, desde o ponto de vista que se ha trabalhado desde a filosofia occidental, desde hace muitos anos antes de Cristo, o autoconocimento, a autorregulação de nossa própria personalidade, então vai permitir que nós podamos visualizar uma verdadeira intervenção para aplicar um sistema de estúdio aos nossos alunos. E no trabalho de investigação, sim poder proponer algo quando nós metodológicamente atuamos sobre nossa própria pessoa, então poderíamos começar a proponer um método de estúdio que, em este caso, o proponente com o ponto de vista do conhecimento, e poder atuar em consequência. Se nós desconocemos as características da nossa própria personalidade e nos resistimos a moldear, a reeducar a nossa personalidade, dificilmente atuaremos com consciência para poder plantear objetivos de transformação. Assim eu estou entendendo. Perfeito. Só uma observação. Ou, você quer falar antes? Então, só uma observação. Quando eles estão falando de desenvolvimento da personalidade aqui, não estão falando de desenvolvimento de características específicas do ser. Ser uma pessoa calma, ser explosiva, mas sim do sujeito como aquele que se autotransforma, se autorregula e produz-se a si mesmo e ao social, ao coletivo, ao cultural. É nesse sentido que acho que é importante. Tanto que o professor Roberto destacou uma coisa importante na aula dele, que aqui quando você estava falando de desenvolvimento da personalidade, está falando de desenvolvimento da personalidade, da atividade de estudo. Porque pode ser que naquela etapa ele tenha se desenvolvido como sujeito da atividade do trabalho, o sujeito de outras atividades que ele possa estar se desenvolvendo. Só essa observação. Seu nome é? A luz. Eu entendi que você está se referindo ao professor, não é? A necessidade de que o professor tenha a condição de personalidade para que... As duas coisas... Sim, sim, concordo. O que você disse, mas é que eu queria referir-me a esse segundo aspecto, que eu também acho fundamental. Aliás, um dos grandes problemas do sistema Eucolim David Rebkin foi a enorme dificuldade que eles tiveram para formar professores. Então, se a atividade de estudo, que é aquela atividade que se dá no limite entre a acção do professor e do aluno, só acontece quando se dá atividade pedagógica. E a atividade pedagógica é a atividade do professor. E a atividade pedagógica só acontece quando o professor age como sujeito criativo. E quem é o sujeito criativo? O David chamava de personalidade. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente com você. O sujeito só emerge na condição de personalidade quando o professor realiza uma atividade pedagógica na qual ele é personalidade também. Para isso, ele precisa ser formado, porque ele não vai se tornar personalidade espontaneamente. Não é porque ele tem uma maturidade de vida, uma experiência de vida, porque senão nós estamos falando de um desenvolvimento empírico. E aqui nós estamos defendendo um desenvolvimento teórico. Mas vamos lá. À tarde, eu vou compartilhar a experiência de pesquisa com professores, em que a ideia é colocá-los numa situação de imitação-criação, no sentido vygotskiano, em que eles vão se tornando ativos nesse processo, junto com os estudantes. Mas à tarde eu falo um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, Silvia, Silvia, para servirle. A lo que já acompanhava, e claro que já mencionaram tanto o Dr. Roberto como você, eu algo que ia plantear era uma pergunta, né? A partir do que há há de rato que fizemos. Que habilidades cognitivas, metodológicas, requiere um professor para lograr esse trabalho de construção de conceitos de ciência, como dizíamos, todos os dias, nos alunos. E isso é o que se requiere, né? A formação dos maestros para tudo isso. Eu platicávamos com meus companheiros, eu anoche, e com o meu companheiro. Ou seja, estamos aqui, estamos conhecendo todas essas teorias muito interessantes, que já vimos todo o contexto histórico no que se desenvolveu. Bom, em México, já disse a você, realmente estamos fazendo um trabalho muito empírico, né? E nós já olhando, nós dizemos que estamos fazendo um trabalho empírico. E para que a educação realmente se transforme como requer as novas reformas, precisamos uma formação de maestros, né? De tal maneira que se logren os propósitos que se dan, né? E dizíamos, que fazer para desenvolver as habilidades dos docentes? Para que haja uma auto-evaluação de que temos para fazer e que nos falta para lograr todos esses propósitos de acordo com as teorias. Você se importa de guardar sua ansiedade um pouquinho? A gente discute isso à tarde. Porque à tarde nós vamos tratar exatamente do que você está colocando como pergunta. O que é preciso para formar o professor? Que procedimentos, que conteúdos são necessários para a formação de professor? Esse é o tema para depois do almoço. Ó, podemos guardar? Senão eu vou me adiantar e aí a gente pode não dar conta de manhã de concluir essa parte. Pode ser? Por favor, se eu não me fizer clara. Sílvia, se à tarde eu não atender a essa sua pergunta, se eu não responder essa pergunta à tarde, depois do almoço, você não me deixa embora para casa. Combinado? Me faça dormir aqui. Combinado? Obrigada. Bom, ó, uma das questões, um dos objetivos que foi levantado aí dentro do sistema de objetivos era em relação às diferenças dos sistemas. Eu queria passar por alguns aspectos que caracterizam cada um desses sistemas e o primeiro deles é o sistema Zankov. Bom, a gente já viu que ele tinha como objetivo o desenvolvimento geral ótimo do estudante. Para isso, os experimentos realizados não só por Zankov, quando a gente fala assim, Zankov, Galperin, Talissina, a gente está falando de um coletivo que trabalhou com eles. Por quê? Porque eles não trabalharam sozinhos, trabalharam em equipes multidisciplinares, em equipes em diferentes escolas, em diferentes localidades. Então, eram projetos muito grandes e que envolviam muitas pessoas. Mas vamos lá. Quais foram as principais contribuições científicas, as principais contribuições científicas do sistema Galperin e Talissina para o campo da didática desenvolvimental? Eles elaboraram princípios, orientações metodológicas e um método próprio para o desenvolvimento do estudante nessa dimensão que assim eles consideram. Intelecto, afeto e motivos. Ok? Bom, eles elaboraram cinco princípios didáticos. Aprender em alto nível de dificuldade, o papel principal do conhecimento teórico, o avanço em ritmo acelerado no estudo do material planejado, a conscientização do processo de aprendizagem por parte dos estudantes e o desenvolvimento da classe de estudantes como um todo. Bom, o primeiro princípio já está no Vygotsky. Olha lá. Aprender em alto nível de dificuldade. Então, o trabalho nunca pode estar no nível real. Sempre no nível da possibilidade. Tenho que trabalhar na reserva do estudante. Com base no quê? Está lá no segundo princípio. No conhecimento teórico. Então, não é no nível da empiria. É no nível do conhecimento teórico. E aí eu vou dizer no nível do conhecimento teórico e não vou dizer no nível científico, porque o conhecimento teórico é mais que o conceito científico. Porque inclui os modos de pensar cientificamente, mediados pelos conceitos científicos, os modos generalizados de ação. Então, obviamente, quando a gente está falando de um pensamento teórico, dentro de uma teoria da aprendizagem e desenvolvimental, nós estamos falando não só do conceito científico, mas também no modo de pensar cientificamente. O Isauro falou sobre isso ontem, certo? Porque estamos falando do quê? De como a gente desenvolve, junto com o conceito científico, o método da própria ciência que produziu esse conhecimento científico, como forma de pensamento. Por isso, os modos generalizados de ação. Avanço em ritmo acelerado. Bom dia, meu nome é Rolando Andrés Santiago. Minha pergunta é se a formação de um conceito te vai levar a resolver diferentes problemas na vida cotidiana do estudante. Então, seria o revés? Também poderia ser uma situação problema que poderia gerar a formação dos conceitos em quanto ao processo didáctico que tem o estudante e poder desenvolver assim sua personalidade? Bom dia, como estamos falando sobre o desenvolvimento da personalidade do estudante, quando um estudante começa a resolver problemas, situações, então o estudante começa a ter uma melhor personalidade, mas que seria o qual seria o objetivo principal? Que o aluno, como para resolver situações, poner uma situação onde o aluno comece a adquirir conceitos ou poner conceitos e que o aluno, com esses conceitos, aprenda a resolver problemas. Obrigado. 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 Oi, e agora? Voltou? Ok. Então, é na unidade do conteúdo com a forma que esse processo é solucionando problemas mediados pelo conceito científico que eu formo o conceito científico e ao pensar cientificamente sobre determinado fenômeno mediado por uma ciência, mediado pelo conceito científico produzido pela ciência, eu atuo na realidade, sobre esse fenômeno, transformando o próprio fenômeno, num processo de autotransformação e transformação da realidade enquanto processo dialético. Ok? Bom, e esse processo, esse papel do desenvolvimento teórico, papel principal do desenvolvimento teórico, para dizer em qual dimensão isso está, porém em ritmo avançado, em ritmo acelerado. Por quê? Porque o pensamento, ele precisa estar, estando na reserva, ele precisa estar em movimento, num grau de profundidade cada vez maior. Como processo de quê? De tomada de consciência. E o outro princípio? A classe como um todo. Então, é muito difícil, nós, professores aqui no Brasil, não sei como é no México, às vezes lidamos com turmas de muitos alunos. Uma diversidade cultural, uma diversidade... Necessidades pessoais diferentes, distintas. E nós lidamos com muita dificuldade com isso. Até porque não temos formação para lidarmos com isso. Nos faltam conhecimentos científicos na unidade com os métodos de solução desses problemas para podermos lidarmos com isso. Vejam aqui. Quantas dificuldades estão colocadas aqui? Linguísticas, espaciais. Ora, temos um grupo lá, um grupo cá. O pensamento em espanhol, a linguagem em português. Ou, ao contrário, lá, o pensamento lá em português. Às vezes, alguns aqui, a linguagem em espanhol. São muitas situações que estão ocorrendo simultaneamente. No Brasil, é muito comum que a gente priorize o que a gente chama de grupos majoritários. Vamos dizer assim, né? Ah, ou o que se espera naquela turma, naquele ano. Ou, bom, eu preciso dar essa grade curricular, esse conjunto de conteúdos escolares. Então, eu vou seguindo no ritmo do próprio currículo e não do próprio desenvolvimento dos alunos. E vou passando. Os outros vão ficando na periferia e vão indo. Vão indo. O que dá vai, o que não dá fica. Há alguns atropelos no meio do caminho. E isso é o que caracteriza muito o nosso trabalho. O que é muito complicado. Aqui, Zancóvita, chamando a atenção. É o desenvolvimento da classe como um todo. É um tipo de educação voltada para as diferenças individuais também. Olá, buenos dias. Meu nome é Seri. Em México, em alguns estados, existe o nível de educação para adultos. Em eles, eu trabalho. E trabalhamos com pessoas adultas maiores de 15 anos. Eu sou maestra de atividades agropecuárias. E, por verdade, minhas alunas, meus alunos são de 30, aí eu tenho alunos até de 80 anos. E são muitas as diferenças que têm. É um trabalho um pouco difícil, porque há alunos que chegam sem saber ler e escrever. E há alunos que temos de maestrías, de licenciaturas. E então, sim, é difícil. E cada um dos alunos chega com diferentes necessidades e que querem resolver em seu área ou em seu contexto. Há alunos que me chegam e me dizem que quero aprender a vacunar a mi borreguito. Há alunos que me dizem que quero controlar o crescimento dos animais e quero aprender a esterilizar. E é um conhecimento mais complicado. Há alunos que me dizem que quero aprender a podar mi arbolito. Há alunos que me dizem que quero estabelecer um invernadero. Cada um dos alunos chega com diferentes necessidades de linguagem. Também falam diferentes. Aí nós chamamos de linguagem, de dialecto. Lenguas maternas. E sim, se nos faz, às vezes, um pouco complicado. E essa é a diferença. Do lado do maestro, temos maestros que só temos bachillerato, educación media. E temos maestros que já temos mais de uma licenciatura. Temos maestros na área que são médicos veterinários. Temos maestros agrônomos e é uma diversidade tanto do docente como do estudante. Então, sim, nos faz falta muito aprender essa metodologia, essa didáctica para poder resolver as necessidades dos alunos. Queria dar a conhecer o nível que temos lá. Sobre isso, tem outros aspectos que a gente precisava considerar, né? Porque também não dá para atender necessidades, motivos, interesses individuais de todas as ordens. Há alguns objetivos que são coletivos. Então, é muito importante no começo da atividade pedagógica se estabelecer objetivos, necessidades que sejam também comuns, né? Porque uma coisa é o que o Zankov está falando a respeito de uma aula, de uma atividade pedagógica, de um cuidado com as necessidades diferentes. A outra coisa é assim, os interesses serem diferentes, né? Então, a gente precisa cuidar de estar estabelecendo algumas coisas coletivas para que a gente possa desenvolver o trabalho sem que ninguém fique excluído. Porque quando nós estamos falando também desse processo de exclusão, estamos falando assim da questão da linguagem, tem aluno que tem dificuldade de fala, tem aluno que tem dificuldade de escrita, de raciocínio. Como é que a gente desenvolve essas diferentes habilidades, né? Sim, bom, vou comentar algo que a mí me está provocando muitas perguntas. Hace uns dias que tivemos uma convivencia, comenté acerca de nosso estado, o estado onde nós vivemos se chama Oaxaca. Tem a característica de ser, por menos, 16 povos indígenas. Lenguas distintas. O sea, o lenguaje, o retomo a partir do que Vigosky estabelece, né? Que o lenguaje é o meio por qual o que recebemos de afuera se desenvolve aqui, né? Então, eu sou de um povo, entre os mestizos, que aprendeu o lenguaje, de zapoteco. E entendí que a forma de ver, de conceptualizar de um indígena é distinto a como se trabalha em espanhol. Uma palavra, com uma diferença de tono ou gesto, significa outra coisa. Sim, então, um docente ou um professor que é de uma região que não conhece, quando começa, agora que está falando do pensamento teórico, de como se constitui a personalidade do indivíduo, ele se encontra com a primeira barrera que é o lenguaje. Porque, aunque o entiendam em espanhol, meio o entiendem. A mí me passa com o lenguaje científico dos investigadores. Ayer que estaban falando de accións mentais, operaciones mentais, de actividades, eu tenho que ter claro o conceito. Então, um menino de cinco ou seis anos, que aprendeu originalmente em zapoteco, e estão falando em espanhol, é a primeira barrera. Então, conhecer como pensa, necessito primeiro conhecer o lenguaje. Porque é como se transforma o externo em interno. Então, aí há muito o que trabalhar nas investigações teóricas. De novo, voltamos para o problema da formação de professores, né? Estou achando que eu vou suprimir a aula da manhã, vamos direto para a tarde, porque não tem jeito, é um problema nosso aqui também, no Brasil. O sistema Galperin está listo, para a gente ir para agora um outro sistema. As características desse sistema eu não vou desenvolver, porque eu acho que o professor Isauro já o fez ontem, a manhã toda, e eu acho que já foram suficientes para a gente entender. Que ele faz todo um sistema teórico de como o movimento pode ser de formação mental a partir de um conjunto de ações que vão do externo para o interno, iniciando pela base orientadora da ação. E foi sensacional a aula que ele nos deu sobre os três níveis de base orientadora. Do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Porque ali tem um movimento também de ascensão da autonomia do estudante. Porque na base orientadora de ação 1, o grau de colaboração do professor é muito maior, porque inclusive essa base é colocada pelo professor. Na base do tipo 3, o aluno já se coloca a própria base orientadora. Então, a gente vê ali também um movimento de desenvolvimento do sujeito, enquanto pessoa que se autotransforma, que se coloca para si a própria base orientadora de ação. Então, dentro desse conjunto de ações, presume-se que o aluno seja capaz, depois, de colocar para si uma base, uma orientação da atividade. Mas, enfim, ele já trabalhou todas as etapas, então, eu não vejo necessidade de me aprofundar nisso. E aí vamos, então, ao sistema Euconin-Davidoff-Hepkin. Esse sistema tem por objetivo o desenvolvimento do pensamento teórico, fundamentalmente, em algumas das suas variações, o desenvolvimento da personalidade. E ele desenvolveu o que se designa teoria da atividade. Junto com a teoria da atividade, foram desenvolvidas várias outras teorias que nós denominamos de teorias auxiliares. São teorias que, no modo como nós temos trabalhado, elas se constituem sistemicamente. Não são teorias independentes, que a gente junta e coloca num bloco. Não, elas são um sistema de teorias, a partir do qual uma não existe sem a outra. Eu acho que um dos textos que foram indicados para vocês lerem para essa aula de hoje é a teoria do experimento formativo. É isso? Vocês chegaram a ler esse texto? Um texto que está publicado neste livro aqui, que é a teoria do experimento formativo no sistema Eukonin-Davidof-Hepkin. Aqui, essa dimensão das teorias, enquanto sistema de teorias, está abordada. Então, junto com a teoria da atividade, uma teoria do experimento formativo, uma teoria da generalização, uma teoria da cooperação, uma teoria da ascensão do abstrato ao concreto, da comunicação, da transição de um nível para o outro, da modelagem, da formação de professores. Então, um conjunto de teorias que dão sustentação para a própria teoria da atividade de estudo, que é o núcleo desse sistema. Bom, olhando para as características gerais, porque até agora nós só tratamos de características gerais dos três sistemas, eu queria que a gente pensasse um pouquinho no trabalho de investigação dos sistemas. Então, olha, o sistema Zankov, ele desenvolveu um método voltado para o desenvolvimento geral ótimo. Então, os experimentos dentro desse sistema estavam voltados para o estudo do processo de desenvolvimento geral dos escolares impulsionado por princípios e métodos didáticos específicos. O sistema Galperin-Talícia produziu uma teoria da formação de ações mentais. Então, neste sistema, os experimentos estavam voltados para a análise de como a atividade externa se torna a atividade interna do sujeito com base nas teses iniciais de Vygotsky sobre os processos de internalização da linguagem externa à linguagem interna. Agora, o sistema Eukonin-Davidov-Hepkin produziu uma teoria da atividade de estudo. Então, como produziu uma teoria da atividade de estudo, os experimentos... Brasília? Alô, alô, Brasília? Por favor, colabora comigo, né? Ah lá, voltou, tá vendo? Foi só chamar. Dentro da teoria da atividade de estudo, quer dizer, como o sistema produziu uma teoria da atividade de estudo, os experimentos dentro desse sistema focaram nos conteúdos e métodos de diferentes disciplinas para o desenvolvimento da psique, tendo em vista definir as tarefas e ações que compõem a atividade de estudo impulsionadoras da autotransformação do estudante. Então, em linhas gerais, cada sistema enfocou o trabalho experimental de um modo distinto. Todos eles se ergueram a partir de experimentos. Sim ou não? Sim. Todos eles se ergueram a partir de experimentos. Porém, os experimentos eram diferentes. E eram diferentes porque estavam orientados por objetos diferentes e tinham como finalidades e tinham finalidades distintas. Então, como esse slide sintetiza, cada sistema orientou-se por um procedimento experimental específico dirigido para as suas finalidades particulares. Ok? Bom, agora, olha, não seria possível que os sistemas tivessem sido elaborados se não fosse todo o trabalho experimental que foi realizado. Então, com base nas várias experimentações realizadas pelos vários sistemas é que foi possível que eles fossem erguidos e se constituíssem dessa maneira. Até aqui, a minha ideia era que nós tivéssemos uma compreensão mais geral das estruturas dos fundamentos dos troncos a partir dos quais chegamos aos sistemas características específicas de cada um deles características específicas e ao mesmo tempo gerais, como eu disse sem particularidades e entendimento de que os procedimentos experimentais então estavam dirigidos de modos também distintos. agora, eu queria entrar um pouquinho na natureza nas características do sistema Euconin-Davidov-Hepkin a gente já viu que o sistema produziu uma teoria da atividade de estudo e junto com ela um conjunto de teorias auxiliares que estão organizadas de formas sistêmicas são pensadas foram produzidas de formas sistêmicas eu pergunto quem é que é especialista em sistema Euconin-Davidov-Hepkin para me ajudar não, professor não vale não, pera lá pera lá desculpa desculpa a desculpa não é nem para o Roberto é para todas nós todos nós todos nós somos professores eu quis dizer assim professor de sistema Euconin-Davidov-Hepkin é que não vale é quem está em casa também sim vocês também já estudaram o sistema Euconin-Davidov-Hepkin? um pouquinho vocês já leram o livro do sistema esses dias? que lhe entregamos o aluno em três dias e tinham cabelo leído eu acho que vocês estão dormindo muito vocês estão dormindo vocês estão dormindo muito gente o dia tem 24 horas dá para fazer tudo dá para ir no mercado dá para ir no mercado mas dá para ler de madrugada também tá certo mas olha aqui nós organizamos esse livro que vocês já adquiriram nós organizamos em torno do sistema a partir de capítulos que tratam dessas várias teorias auxiliares então cada capítulo aqui vai tratar de uma dessas teorias teoria da generalização da modelação da ascensão do abstracto ao concreto da passagem de um nível para o outro da teoria da formação de professores a teoria do experimento formativo e a própria teoria da atividade de estudo então esse é um livro importante para compreender o sistema porque aqui os capítulos abordam essas diferentes teorias que compõem esse sistema tá então esse é um livro muito importante e os autores Euconin Davidov e Heppkin vocês quem é especialista em Euconin aqui quem é especialista em Davidov e quem é especialista em Heppkin quem tá acompanhando em casa tem especialista em Euconin Davidov e Heppkin com certeza tem estão silenciosos demais por favor abram o microfone participem aqui conosco enfim somos eternos estudantes né uma das tarefas do trabalho do professor é estar em permanente estudo então isso já acho que já nos coloca como especialistas estudiosos na teoria mas eu fiz a pergunta brincando mas ao mesmo tempo pra ouvir se vocês assim já leram Euconin Davidov e Heppkin se já ouviram falar desses autores qual é a aproximação que vocês têm com a ideia desses autores só pra entender o que é que vocês conhecem desse assunto né então eu vou começar de três pra frente quem aqui já leu Heppkin sim tem alguém aí na internet que já leu Heppkin Euconin quem aqui já leu Euconin Euconin na internet alguém já leu Euconin sim sim estão ali sim estamos ali sim sim hum Hemos tenido a uma lectura de Vigovski poca pero nos traem justo com ustedes que são especialistas para acercarnos com maior profundidade e em realidade também estamos em processo de formação como investigadores personalmente não me considero uma investigadora estou em formação e espero em algum momento chegar a ser uma investigadora por agora em formação eu também estou em formação viu eu também sou em formação por agora também Bom não havíamos leído as teorias dos autores dos dos investigadores no caso personal estou impulsando a didática desarrolladora pero com a leitura de que é cubano então aí me base nos principios e categorias que nos menciona igual que Margarita então isso é a literatura com a que eu me apoiado mas nos dan de antologia já vimos outros investigadores e vamos a começar com essa motivação que estão dando agora a trabalhar essas teorias bom o bom bons dias todavia me é muito gusto estar neste palco com o você acho que estamos aprendendo muito sua ponência se sentiu gran parte um pouco dificulta na parte do bem mas senão mas mas acho que me Evoi, assim de maneira personalizada, este, dotado de herramienta em quanto os procedimentos metodológicos, ao menos a parte teórica de como poder diseñar precisamente esses métodos para desenvolver e formar conceitos científicos em os estudiantes, digamos, de qualquer nível educativo, eu sou diretor de primaria, de primaria indígena, fui, trabalhei 10 anos como docente, llevo máis de 10 anos sendo diretor, e este, pero non me puse a pensar que é moi importante a formación de conceitos para que se desenvolve a inteligencia ou pensamento da pessoa ou do menino, ou de pessoas de qualquer idade, porque a nossa idade seguimos desenvolvemos, desenvolvemos a inteligencia ou da psique. Então, essa é a ferramenta que me levou, e eu acho que o especialista nos explicou bastante claro, muito preciso, mas sim, o que dizem que há várias teorias, pois, não? Várias teorias ou conjunto sistema de teorias que temos que apoiarmos para diseñar o procedimento metodológico ou o método do processo de ensenança-aprendizagem para que nós logremos o desenvolvimento ou formação de conceitos que nisto incide, na formação, digo, desenvolvimento de pensamento ou desenvolvimento de inteligencia da pessoa ou do menino, pois, não, isso é o que sim me queda claro, e quero que, este, pois, muitas gracias, seria a minha intervenção. Muito obrigada. Essa síntese que você faz para nós, ela é importante, porque nós precisamos pensar um outro aspecto. O que nos colocou como problema nesse processo de ação de estudo que estamos aqui a respeito das características do sistema Eucorin-David-Ov-Hack? Qual era o nosso problema inicial? Quais eram as características do método de pesquisa? Porém, dentro desses enfoques, o que eu gostaria já de enfatizar é de que o método de pesquisa, ele está vinculado, atrelado ao método didático do processo de aprendizagem, mesmo porque o que se chama experimento formativo também é compreendido como aprendizagem experimental. É claro que existem características que são do método da investigação. Nós vamos chegar lá. Mas não faz sentido compreendermos, irmos para as características da investigação sem compreendermos as características metodológicas daqueles processos didáticos que conduzem à aprendizagem que leva ao desenvolvimento. Por isso, a importância da gente passar por esses procedimentos metodológicos e entender isso. E tem mais um aspecto que você destaca na sua fala que é muito importante. São distintos. Se não são os mesmos métodos de aprendizagem, não são os mesmos métodos de investigação experimental. Portanto, esta passeada que eu dei, esse mapeamento pelos vários sistemas foi para compreender que realmente a natureza desses sistemas é distinta e, portanto, a investigação também o era. É claro que vamos enfocar, a partir de agora, apenas em um sistema. Eu só gostaria de socializar com vocês que os colegas aqui da internet colocaram que eles têm leituras dos psicólogos Elkony e Davido. É interessante que ninguém colocou o Hapkin. Talvez seja porque, inicialmente, o sistema era composto, esse sistema didático era composto por Elkony e Davido. E nós temos autores brasileiros, que nós temos a honra de estar aqui na nossa sala, que é Longares e Coentes, que fazem toda uma justificativa apontando. Hapkin também fez parte, faz parte desse sistema e esse psicólogo é um didata por excelência. Então, nas suas obras, eles fazem considerações injustificativas, comprobatórias, de que Hapkin também está incluído no sistema Elkony e Davido Hapkin. Obrigada, Eliana. Eu troquei de microfone, então, depois só consulta se o áudio está bom para quem está em casa, tá? Bom, eu fiz essa pergunta sobre quem era especialista nesse sistema e quais autores vocês tinham lido, não com o objetivo da gente se sentir constrangido pela aproximação ou não. Pelo contrário, a gente fala assim, nossa, vamos nadar nesse terreno, vamos ler sobre isso. Outros livros que vocês também adquiriram, sobre vida, pensamento e obra, é um bom início de mergulho. Entender quem foi Elkony, quem foi Davido, quem foi Hapkin, o que eles pensaram, o que eles pensavam sobre isso. E aí, os livros de antologia 1 e 2 trazem traduções desses próprios autores e que, de fato, nos ajudam a entender o pensamento deles. Aqui no Brasil não é muito diferente a aproximação com esses autores. A gente já tem pesquisa mostrando que a entrada da teoria no Brasil foi pela via dos psicólogos. O que é que chegou no Brasil? Vygotsky, em primeiro lugar, obviamente. Depois, Leonchev e Davidov, mais tardiamente. Então, o que é que se conhecia a respeito da aprendizagem desenvolvimental? Só o que chegou de Davidov, algumas obras especificamente de Davidov, nem a obra do Davidov como pensamento deles também se transformou ao longo da sua produção científica. Então, a gente conhecia um tipo de compreensão de Davidov. E aí, tinha a ideia inicial de que a teoria da aprendizagem desenvolvimental era o que Davidov defende. Hoje, a gente tem avançado, e isso é muito recente no Brasil, na compreensão de que a teoria da aprendizagem desenvolvimental é diversa, heterogênea e tem focos diferentes. E que esses autores pensavam algumas coisas que convergiam, mas muitas outras que divergiam. E que faz parte do pensamento científico isso. E compreender a natureza e a diferença disso é parte do nosso processo de estudo e investigação científica, como pesquisadores e também como professores, para entender as nossas escolhas teórico-metodológicas e didáticas. Sim, quero fazer uma pergunta. Observando o que apresentou, entendo que no sistema que está desenvolvendo nesta sessão, eu observo alguma analogia. E eu tenho essa tendência sempre a andar buscando as analogias, porque como que minha estratégia sempre é comparar entre o que dizia Coni e Davidov-Reckin sobre o pensamento teórico, e dizia, e depois o desenvolvimento da personalidade, mas já fez a aclaração, a doutora, que não é que seja depois, é simultâneo, similar ao debate em que Vygotsky diz o aprendizagem e o desenvolvimento, ou seja, que pareciera que quisiéramos separá-los, mas que se vão dando ao mesmo tempo. Ou seja, aí há umas, como poderia chamar-los, como que é análogo o processo, ou a lógica, melhor dito. Eu, a pergunta que tenho é com respeito a as 10 teorias auxiliares que menciono. Estas, eu tenho 10 teorias auxiliares, digo, tem que revisá-las, tem que estudiá-las. Estas, 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 las identificaron ou estão nombradas assim? Porque quando fazem análisis de os fundamentos, os autores ou os intérpretes como vocês, que já têm uma avançada investigação nisso, o Dr. Orlando, por exemplo, fazia uma descrição de as fontes das quais pudo tomar Vygotsky para desenvolver sua teoria. Em caso de estas 10 teorias auxiliares, estão estabelecidas na literatura científica ou são interpretações que se han obtenido desde o trabalho de investigação de aqui? Está lá. Zuckerman. A Zuckerman é uma russa, membro do grupo de Moscou, trabalhou com Davidov, e na Áupra dela, ela discorre sobre as teorias auxiliares e assim as nomeia, como teorias auxiliares. Nós aqui, no grupo de pesquisa, temos buscado a compreensão dessas várias teorias, nós aqui no grupo de pesquisa temos interpretado essas teorias como sistema de teorias e aí estamos falando num nível interpretativo, nós aqui no grupo estamos interpretando como é que elas se relacionam e compõem a teoria da atividade e aí estamos falando no nível da interpretação, mas a nomeação e a consideração delas como teorias auxiliares já está na literatura russa. que não está contemplada pela pessoa que não tem, que a gente vê que existe dentro do sistema Euconin-David, e que começa a se configurar a partir da década dos 90 e é uma contribuição específica do grupo de Harkin, do grupo de Harkin, na Ucrânia. Então, assim, provavelmente os estudos vão nos levar para a descoberta de novas teorias. Umas avançaram muito mais com a própria teoria da atividade e outras avançaram menos, outras foram emergindo já no final ou no processo de declínio da teoria do sistema como é o caso da teoria do sujeito. Então, significa que elas podem estar sendo renovadas como? Sendo renovadas como forma de organização da compreensão de como essas teorias aconteciam. Sim, a teoria da personalidade e aí, que também são desdobramentos, inclusive, no contexto do sistema, mas de acordo com grupos específicos que trabalharam no interior desse sistema. Vou falar um pouquinho desses grupos específicos. Quero dizer que o professor Roberto é um estudioso especialista na teoria do sujeito. Ele tem estudados dedicados à questão do sujeito. Produção, tanto pensando a teoria da subjetividade, quanto com enfoque na compreensão do sujeito dentro do sistema Euclone e David O'Habek. Então, tem literatura, tem artigos científicos, tem produções do professor Roberto em relação a essa temática. Naquele site que ele apresentou no primeiro dia, toda a nossa produção está lá e tem uma parte, uma aba que está organizada por artigos, outra por capítulos de livros. Nessa aba, tem dois campos. Um campo que é cronológico, então, você quer ver a publicação por ordem cronológica, e o outro é por temáticas. Então, se entrar por temáticas, é possível levantar artigos, capítulos de livros, de publicações do professor Roberto, a respeito da temática do sujeito. Sobre a personalidade, eu tenho desenvolvido trabalhos de pesquisa com os meus orientantes a respeito disso, e também lá há um artigo científico, inclusive, publicado recentemente, que trabalha o conceito de, a ascensão do conceito de personalidade em dois grupos, duas variantes do sistema Eukonin e Davidov-Hepkin, que é a variante de Moscou e a variante de Kaki. Qual é o conceito de personalidade entre Eukonin e Davidov e qual o conceito de personalidade entre Hepkin e do Zavinsky? E como é que esses conceitos andem no interior do sistema didático Eukonin e Davidov-Hepkin? Sobre essas temáticas, é possível aprofundamento a partir de literatura específica. Estou falando agora do nosso trabalho, porque estou falando da nossa interpretação. Nosso campo interpretativo e investigativo faz parte da produção científica que a gente realiza. Mas, obviamente, isso tem sua gênese localizada também numa sistematização prévia elaborada pela professora, pela Zuckerman, que é do grupo de Moscou. Ok? Então, bom, vamos lá. Assim, eu voltei para trás para poder voltar à referência bibliográfica da Zuckerman. Agora, são dez para as dez. Eu vou propor que a gente faça um breve intervalo, dez minutos prorrogáveis para no máximo mais cinco minutos, porque aí a gente já retoma a partir... Aí a gente já retoma a partir dos fundamentos do sistema Eukonin e Davidov-Hepkin. Eu queria saber só uma pergunta preliminar. Aqui no Brasil, nós estudamos muito o Leon Tchever. É um autor de muita influência na literatura científica brasileira e as pesquisas brasileiras seguem muito essa orientação. Então, os fundamentos de Leon Tchever não são novidade, provavelmente, para os alunos que estão nos acompanhando pela internet, suponho eu. Mas eu gostaria muito, antes de irmos para o intervalo, saber de vocês. vocês estudam sei muito Vygotsky. E Leon Tchever é um autor de familiaridade? Qual a aproximação que vocês têm com a teoria do Leon Tchever? Sim. Teoria da atividade do Leon Tchever. A partir de... A partir de... da programação das atividades que se iban a desenvolver aqui, começamos a ler um pouco mais acerca de Vygotsky e seus... e todos os seguidores de Vygotsky, então, então, entendem... fomos enterando-nos que... por a temporalidade e por a situação política e social, Vygotsky não se conheceu antes que... que... perdão... Leon Tchever. Por... Incluso a Leon Tchever o conhecieron primeiro no exterior, sim? Aún tendo essa ocasião de compartilhar com Vygotsky. Pero na teoria da atividade assim, em concreto, não temos... Incluso a teoria da formação por etapas das acções mentais de Galperin e tal, ou seja, estamos apenas identificando as teorias e depois temos que caracterizá-las. Estamos leyendo. Ótimo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, então, depois do intervalo. Pode ser? É... Bom... É Amanda que está falando aqui. Eu venho representar o Jean que ele tem um questionamento. Existem abordagem e estudos que explorem especificamente a aplicação do sistema Eucone e Davidoff-Hedkin no contexto do ensino de matemática? Jean? 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 Muitos. As duas áreas mais estudadas no Brasil em torno da atividade experimental realizada pelo sistema Eucone e Davidoff-Hedkin é língua portuguesa e matemática. Eu diria que matemática mais ainda do que língua portuguesa. Então, uma revisão de literatura será necessária para você levantar esses trabalhos, mas tem muitos grupos no Brasil que trabalham. O grupo de... Sim, o grupo de São Paulo, da USP de São Paulo, GEPAP, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica, é um grupo que tem como ênfase a produção científica na área de matemática. Sobre essa... Especificamente, consegue levantar material bibliográfico no site do próprio grupo de pesquisa. O grupo da Joseli do Atribir, o professor Orlando mencionou aqui, é um grupo que trabalha no sul do país, tem trabalhos de experimentações na área de matemática dentro do sistema Eucone e Davidoff-Hedkin. Certamente, terão outros trabalhos. Então, na área de matemática, você não vai ter dificuldade de encontrar produção sobre experimentos formativos no contexto brasileiro. Tá bom? Obrigada. Então, vamos fazer o intervalo? 10, no máximo 15, tá, gente? Obrigada.